Tipos de pessoas quando pedem para alcançar a bola O habilidoso O atrapalhado O ladrão O perdido Passa pra cá mano Não não, passa pra mim aqui Eu tô sem saber onde é que eu estou O que alcança com a mão O mal humorado Vem jogar a bola na casa da tua avó Vem, joga a bola pra cá O que mete logo uma bicuda